Aí começou, começou a iluminação não está muito boa devido aos vândalos que destruíram, vale frisar, aí é outro jogo, o time que perde uns pênaltis, se classificou, aí o jogador do Ronaldo está aqui do meu lado, ele vai explicar o que foi que faltou, o que foi que faltou na verdade, ao seu time você tem uma estrela mundial, olha só o toque do César, brincadeira hein, primeiro Fabinho, tem uma atuação ali, olha o chute perigosíssimo, pelo amor de Deus, tirou tinta da trave, olha a propósito de quem está no gol, primeiro Brito, primeiro Brito que hoje está muito triste, não é um motivo, olha Gil, esse menino vale frisar, esse menino devido a bunda, ele tem uma bunda assim abundante e se acha crack, interessante que ele joga de luvas, não, não, ele está machucado, está machucado, olha o domínio do Batera, agora vale frisar, eu posso falar em Batera, vale frisar que está acontecendo uma fedentina que se espalha e até agora estão tentando descobrir quem é o jogador, veja só, eu não vou nem filmar esse lance, eu queria filmar esse lance, mas eu não vou, está surgindo uma fedentina entre jogadores, jogadores reclamando, a torcida reclama, é só pedir meu, vai, parou, pediu, não tem falta, não tem falta, não tem falta, está tudo desgovernado, dá uma desgovernança nesse, nesse, nesse estádio, uma torcida louca, suja o goleiro, suja o juiz, ele é goleiro, ele é juiz, após suas bolas, que estão sumindo, a desconfiança, e ali está ele, com seu corpo dermatológico, certo, uma dancinha safada, uma dancinha safada, certo, há um problema sério nesse menino, eu não quero revelar, garotos, quando vão jogar com ele, colocam a mão na frente do saco, eu não sei o motivo, eu não sei qual é o motivo, eu não sei qual é o motivo, falou ele o Fabinho, que foi o herói da outra partida, olha só o chute de Gil, perigosíssimo, Gilberto dá um chute perigoso, propósito do Gilberto, que dá uma contusão na mão, eu não quero revelar o motivo, da contusão que o Léo está na mão, mas passou dois negão, do outro lado, querendo dizer a mim o motivo, eu disse que não quero papo com vocês, olha só, olha só que um britinho, ele está no lance, ele diz, não é não, não é não, ele diz, comentários, e aí está, quer riar meu calção, tem um baitola querendo riar meu calção, tem um baitola que insiste em riar meu calção, eu disse, homofobia não é doença, é Jairo, aí está ele, certo, aí está o Caio, gigante ali na zaga, uma torre de gêmea, olha só, ele deu um chute perigoso agora para fora, veja só, eu não vou nem enganar mais esse treino, é melhor gravar o Dudu, ele não pegar a bola, veja só, ele não joga do nada, olha só, o talento, a promessa do nosso futebol, o Jimmy Papo jamais viu, olha só, o toque de bola do time, o goleiro faz uma, esse goleiro que houve indícios, há umas polêmicas com esse goleiro, impressionante, olha só na frente de Gilberto, pelo amor de Deus, os comentários aqui do Jardoleano, convidado, olha só o Luan, defendeu o Brito, dá para ver, que jogador queria filmar, mas não pude, filmar, a torcida insiste, olha só, a torcida grita palavrões, eu não quero revelar, deixa um de perigoso, tá rindo de verdade, tá rindo de verdade, tá escuro e, nos lança muito rápido, o juiz, ele é tão grande, a torcida não reclama, olha o golaço, gol de letra do Diego, a torcida comemora, comemora, ninguém quer explicar, porque passou dois negão com a mão na frente, com medo que esse menino não dê um ataque, olha só, o chupir o gol do Jardoleano, o Caio chega por ali, vai bater o lateral, vamos aos comentários de Léo, o Jardoleano, Léo, o que é que você achou, e fuma o que tu fala, fuma, fuma, Léo, o que é que você achou, que tu tá achando até agora da partida, uma vitória parcial, em cima de verde, que a proposta tu tirou o seu? É, a, a, aquele, é, foi isso mesmo. Comentário espetacular, você que está em casa sabe, sabe que ele entende do futebol, o juiz, o juiz é tão grande, o bandeira é tão grande que ele está tomando a quadra, ele está perto dele, um baitola! Eita, agora caiu a falta no próprio time agora! Um jogador com a falta no outro, são os tratos, eles sabem que estão fazendo tudo calculado, tudo bem, a torcida está inflamando, a torcida está inflamando, a torcida inflama, a torcida inflama, toca a bola, toca a bola, vitos da torcida com o jogador Gilberto, viu? Querem tirar a tiririca do cérebro. Insistem em tirar a tiririca, aí está ele, desse jeito, ele insiste em dizer desse jeito, com esse bigodinho, em propósito, está malhando, está ficando robusto, Olha a bola, que linda jogada, Gil! É Gil! É Gil! É Gil! É Gil! É Gil! Ele estava cometendo e faz um gesto de uma torcida, um gesto obsceno, por sinal, um gesto obsceno, fez um... Está vendo tu? Faz uma defesa e agora faz um gesto obsceno. Faz um golaço no Gênesis, empata a partida um a um. O Gil desmata! A Marta é irmã de alguém, meu Deus! É Gil! É Gil! Tu é mulher, é minha Marta! A Marta é irmã do Léo do Léo. Gil desmata! Segundo a torcida, Marta é a irmã do Léo, do juiz. Propósito, nesse momento, o juiz, Marta. O sumiço da Marta desconfiam-se devido ao canibalismo. Ele engoliu. Certo? Marta sumiu. Aí está César. Vendo a equipe da esquadra, ele sabe jogar ele. Olha, veja só! Calma! Fabinho vai para o Flávio do Flávio do Flávio, que gera uma polêmica em torno de Flávio, certo? Sob o uso de anabolizantes. Vitor Belfort não pôde lutar, devido a uma visita do Fabinho ao Vitor Belfort. Ele não pode mais lutar. Faltando alguns produtos que sumiram da casa dele. Foi sorteado pro Antidope, depois do jogo ele vai... O Antidope foi sorteado. É uma pena ver um jogador desse. Aí vai no goleiro, meu Deus! Olha que jogado! Brinquedo que ninguém sabe qual foi a perna que ele tocou, devido a uma perturbarância. E aconteceu. Olha só, torcida de palavrões. Eu não quero entrar lá nele. Mistra Swingueira. A Swingueira sim, a Swingueira não. Sabe ele. Sabe de tudo. Lançamento magnífico. Olha só o domínio. Olha a Swingada! Swingueira! César, que chute perigoso. Defende-se bastante o time de azul. Espera só uma oportunidade. Dependendo desse jogador. Veja a bunda dele. O Swingueira mandou um Twitter. Duplo carpado. Isso! Aí o auxiliar do comentário do nosso amigo Léo. Jogador mato que o seu time foi desclassificado aí. Olha só o jogador bater. Gilbis vai bater. Toque cunho. Caio! A proposta do Caio, eu espero não comentar esses chutes de Caio. Olha a Gênesis. Veja o domínio. Veja o domínio. Ele tentou usar a quinta quagagésima perna. Olha só Gil. Esse lembra um baitola. Eita! Que jogada espetacular do Diego! Pelo amor de Deus! Pedimos ao juiz que se afaste devido... Olha, outro forcedor. Esse sabe. Sabe pra quem torcer. O Nordeste insiste em torcer pra esse time do Sul. Diz ele que é devido as cores. Ele bateu uma falta. Pelo amor de Deus, Gilbis. Ele bateu uma falta em direção à torcida. Olha só. Toca de bola desse menino. Isso aí sabe. Talento mato aí o Diego. E o jogo continua empatado. A bola abriu. Tira com a terceira perna. Tira com a terceira perna. Tira com a terceira perna. Pelo amor de Deus. Olha lá. Olha o Caio. Chute perigoso. A bola do... O narrador tem que se afastar. Vamos, filho. No câmera vai toda. Vão terminar do Gil. Vai toda do câmera. Tão pra nem atingir. Tão pra nem atingir. Olha só a briga pela bola. Vai pela jogada. Vai sair daqui. Que chute. Defendente. Vai tacular. Defendente. Vai tacular. Defendente. Vai bater em cima. Olha. Bunda de Lelê. Bunda de Lelê vai bater. Olha só. Olha só. Não tem um problema. Que chute perigoso. Pelo amor de Deus. A torcida vibra. Vai acabar. Um chute que a Barra estava posicionada lá na ponte da torre. A torcida Valdelini com esse jogador. A Barra estava lá na ponte da torre. Ele insistiu. Nos lançamentos com o Swinders. Olha o batera. Ó Gil. Sabe em tudo. Tô aqui pra gente. Acabou. Acabou não. É mentira. Acabou não. Bola. 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 Bola.